E quero falar algo com uma certa tristeza, não é a tristeza pelo governo Bolsonaro, porque esse infelizmente o que nós temos por ele hoje é repúdio, mas é a tristeza pelo Brasil, o governo está desmanchando de tal forma que não tem mais defesa para este governo, e ele desmancha do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista físico, como pode um presidente ir no cercadinho para aqueles que o apoiam e falar aqueles absurdos que falam, quando eu estava vendo o vídeo do presidente e ele dizendo que ele era igual o cocô daquelas pessoas que estavam lá, e uma eleitora dele diz, presidente faz cocô aqui, seria tão legal, olha o que é um presidente de um país como o Brasil, se pode ser isso, a pessoa está se desmanchando, e o pior que desmancha o Brasil, e os exemplos são muitos, o povo brasileiro está passando fome, sabe que o presidente não está vendo isso, não vai socorrer aos brasileiros, e o presidente diz que é uma gripezinha, e daí ele não é coveiro, que sujeito, ele não tem um pingo de moral, deputado Sérgio Moro, um pingo de ética, o presidente agora está se desmanchando fisicamente, danou a solução, tem insônia, pesadelos, porque agora até a esposa dele foi citada também, no telefone do Dominguete, um cabo da polícia militar mineira, que foi lá vender vacina, se juntou a um reverendo, amigo da primeira dama, e depois no próprio telefone de um cabo da polícia militar, tem lá o próprio presidente, também ele envolto no caso da corrupção das vacinas, então se desintegra moralmente esse governo, e com ele se desintegra também os seus apoiadores, aqueles que acreditavam que isso era um mito, que estão vendo agora que é um mito, por isso alguns têm mesmo que tentar falar de Cuba, coitados, Cuba é um país que tem um povo que resiste, que está sendo perseguido inclusive pelos Estados Unidos há décadas e décadas, que tem uma história belíssima, e não se pode comparar a esse sujeito, Bolsonaro é hoje um delinquente, abandonado pelos seus próprios apoiadores, fora Bolsonaro...